E agora no iAmigos Esportes, vamos ver o que está acontecendo neste meio de semana no Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino 2017 da A1. Em São José do Rio Preto, no estádio Anísio Haddad, o Rio Preto avançou a semifinal do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino 2017 da A1 com empate em 1 a 1. Vale lembrar que a equipe paulista já havia derrotado a Catarinense no jogo de ida na semana passada e por isso o empate classificou o Rio Preto. Logo aos oito minutos de jogo, o Kinderman marcou o primeiro. Katiellen recebeu dentro da pequena área e encheu o pé sem chances para a goleira Letícia. E sete minutos depois, o Rio Preto empatou. Após bater no pé da trave, a bola sobrou sozinha para a Lele, que só teve o trabalho para empurrar para o fundo do gol. Final de jogo, Rio Preto de São Paulo 1, Kinderman de Santa Catarina também 1. Em Santos, no estádio Urbano Caldeira, conhecido popularmente como Vila Belmiro, o Santos avançou a semifinal do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino 2017 da A1 com empate em 0 a 0. Vale lembrar que o Santos venceu o Aldax na partida de ida por 3 a 0 na semana passada e por isso o empate classificou a equipe da Baixada Santista para outra semifinal. Agora o Santos enfrentará o Iranduba do Amazonas pela semifinal. Em Manaus, na Arena da Amazônia, o Iranduba do Amazonas avançou a semifinal do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino 2017 da A1 com empate em 1 a 1. Vale lembrar que o Iranduba do Amazonas, pelo critério de desempate de gol qualificado, por ter feito dois gols fora de casa no empate em 2 a 2 com o mesmo Flamengo na semana passada no jogo de ida. O Iranduba saiu na frente aos 20 minutos do primeiro tempo. Em rápido contra-ataque, Maiara saiu na cara do gol e chutou na saída da goleira Kaká para marcar o primeiro gol da partida. E o empate do Flamengo aconteceu aos 44 minutos também do primeiro tempo. Tânia Maranhão aproveitou a bola alçada na área e deixou tudo igual com um toque de cabeça. Final de jogo, Iranduba do Amazonas 1, Flamengo do Rio de Janeiro também 1. Agora o Iranduba do Amazonas enfrentará o Santos pela semifinal. E hoje, quinta-feira, às 6h15 da tarde, na Arena Barueri, vamos conhecer o último classificado, a semifinal do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino 2017 da 1, Corinthians ou Ferroviária. No jogo de ida em Araraquara, o Corinthians venceu a Ferroviária por 2 a 1. Portanto, hoje a Ferroviária precisa necessariamente vencer por dois gols de diferença. O Corinthians avança a semifinal se empatar, se vencer ou até perder por 1 a 0. Se a Ferroviária devolver o placar da primeira partida, ou seja, derrotar o timão por 2 a 1, a decisão da vaga será na cobrança de penalidades. Vale lembrar que o Esporte TV transmite a partida ao vivo a partir das 6h da tarde. Não é aqui o seu futebol toda quarta-feira.